Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou-vos trazer uma tag e essa tag chama-se 13 perguntas pessoais. Pronto, a primeira pergunta é o que você costuma pedir no Starbucks? Eu sou uma rapariga que gosta imenso do Starbucks e eu descobri o Starbucks talvez há 7 ou 8 anos atrás e a partir daí eu não quis outra coisa. E aquilo que eu peço no Starbucks depende se estamos no verão ou se estamos no inverno. No verão eu costumo pedir sempre frappuccino de morango. Foi a primeira bebida que eu pedi no Starbucks, a primeira bebida de sempre que eu pedi no Starbucks e eu acho que se calhar ainda tenho o copo dessa primeira bebida que eu lavei, como é óbvio, e levei de recordação para casa. Mas no verão é isso que eu peço, é frappuccino de morango e no inverno eu costumo pedir caramelo macchiato, caramelo macchiato, como vocês preferirem. Segunda pergunta, qual é o item do seu armário que você não consegue viver sem? Eu acho que a peça fundamental e que eu não vivia sem são os básicos, porque eu acho que vocês conseguem construir um look ou vários looks só com peças básicas e depois é só colocar acessórios, seja um casaco assim mais colorido, para fazerem um look bonito e um look para arrasar. Portanto, a minha resposta vai ser básicos. A terceira pergunta é, o que é uma coisa que as pessoas provavelmente não sabem sobre você? Uma coisa que vocês provavelmente não sabem sobre mim é que eu sou bastante orgulhosa. Quatro, diga uma coisa que você queria fazer antes de morrer? Eu tenho uma que é aquela que eu digo sempre, que é viajar pelo mundo inteiro, mas uma coisa que eu quero fazer antes de morrer é saltar de paraquedas de um avião. Eu quero mesmo, mesmo, muito saltar de um avião, embora tenha medo às alturas, mas como eu já disse aqui num vídeo, noutro vídeo qualquer, eu não deixo que este medo que eu tenho me impeça de fazer as coisas e, portanto, saltar de paraquedas é uma coisa que eu quero fazer antes de morrer. A número 5 é, qual a comida que você não consegue viver sem? Neste momento eu vou dizer que são umas massas que se vendem no Pingo Doce e no Continente e que elas chamam-se tortellinis. Existem com vários recheios, digamos assim, mas aquelas que eu gosto imenso são de queijo e fiambre e acho que neste momento é aquela coisa que eu não conseguia viver sem. A número 6 é, qual é a frase que rege a sua vida? A frase que rege a minha vida, ou que é uma das frases que eu me inspiro, é confidence is not they will like me, confidence is I'll be fine if they don't. Ou seja, a confiança não é eles vão gostar de mim, a confiança é eu vou ficar bem se eles não fizerem. Eu quando li esta frase, eu identifiquei-me um bocado com ela porque eu sou uma pessoa tímida, tenho conseguido ignorar este aspecto em mim, mas eu sou uma pessoa, ou era uma pessoa, agora menos, que não vou vestir isto porque as pessoas vão pensar isto de mim, ou as pessoas vão falar de mim, ou as pessoas não vão gostar, e se eu fizer isso as pessoas vão falar, ou se eu agir de uma determinada maneira se calhar a pessoa não vai gostar de mim. E esta frase, e eu já encontrei esta frase há bastante tempo, esta frase mostrou-me e a partir daí eu tenho conseguido pensar muito menos naquilo que as pessoas vão dizer, porque há sempre pessoas que vão achar que vocês estão errados, ou que não vão gostar daquilo que vocês estão a fazer. E é isso que eu tenho pensado para mim, que é, no fundo, nós não conseguimos agradar a toda a gente. Para que é que eu vou estar preocupada com aquilo que as pessoas pensam? Se sou eu que estou a usar, ou sou eu que estou a vestir, ou sou eu que estou a fazer? Portanto, isso é uma coisa que eu tenho tentado melhorar ao longo do tempo, que é pensar menos naquilo que as pessoas vão dizer, e pensar mais em mim, e naquilo que eu quero, e naquilo que eu gosto. Número 7 é, o que é que você gosta e não gosta sobre o YouTube? Uma coisa que eu gosto imenso no YouTube é o facto de nós podermos partilhar as nossas opiniões, e podermos passar uma mensagem para esse lado, e não só passar a mensagem, mas também receber. Portanto, acho que é uma coisa que eu gosto muito no YouTube, é o facto de nós podermos expressar as nossas opiniões, e partilhar ideias. Uma coisa que eu não gosto no YouTube, eu acho que há muita pessoa que se esconde, entre aspas, por detrás dos comentários, e por detrás do anonimato, para dizerem coisas que, para malvar as pessoas. Porque eu acho que se estivessem cara a cara com a pessoa a qual comentaram, que não diziam as coisas que dizem, não toda a gente vai concordar com tudo o que se faz no YouTube, mas eu acho que há formas e formas de dizerem as coisas. O número 8 é, qual é a música que mais está curtindo no momento? A música que eu estou a ouvir, non-stop, desde que saiu, é a música nova do Jatoa, chamada Hoje. O número 9 é, como você definiria o seu estilo? Para ser sincera, eu não sei se tem alguma palavra para definir o meu estilo, porque eu uso tudo. Nos dias em que eu prefiro usar fado de treino, eu uso fado de treino. Nos dias em que eu quero usar calça de ganga, eu uso calça de ganga. Nos dias em que eu quero usar uma roupa mais fancy, digamos assim, eu uso. E, portanto, eu não acho que tenha um estilo definido. A pergunta número 10 é, qual é o seu número favorito? Eu vou dizer 2. Para mim, os meus dois números favoritos são o 17 e o 23. O número 11 é, dois hobbies. Eu acho que dois dos hobbies que eu gosto, assim, mesmo, mesmo de fazer, para além do viajar, que eu não vou incluir aqui, mas eu gosto imenso de ler. E a outra coisa que eu gosto imenso de fazer é ir tomar café com os meus amigos, ou estar simplesmente com eles. Número 12, duas coisas que te irritam pessoalmente. A primeira, que é uma coisa que me irrita um bocado e que eu gostaria de mudar, assim, do dia para a noite, mas que não é possível, é o facto de eu ser, já fui mais, mas ser tímida. Porque, à custa disso, à custa dessa característica que eu tenho, eu acho que já perdi várias oportunidades da minha vida que, se calhar, teria aproveitado se fosse mais trofetida. Outra coisa que me irrita em mim é o facto de eu ter controle, entre aspas, sobre tudo o que acontece na minha vida. Porque há muita coisa na nossa vida que nós não podemos controlar. E eu, às vezes, começo a pensar, se calhar, se eu tivesse feito desta maneira, se calhar as coisas tinham corrido de maneira diferente. Mas há coisas que nós temos que aprender que estão fora do nosso controle. E um prazer culposo. Eu acho que um dos meus prazeres culposos é o facto de eu estar sentada no sofá, com o computador à frente, mas ter que ter sempre a televisão ligada. Mesmo que eu não esteja a ouvir, ou a ver televisão, não sei porquê, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto sempre de fazer quando estou na sala, é estar ao computador, mas a televisão tem que estar ligada. E pronto pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal, se ainda não fizeram. deixar um grande gosto neste vídeo. E eu vejo-vos no próximo. Tchau!